Maria, um nome bastante comum. Eu sou Maria de Betânia. E esse destaque no meu nome se dá por conta de onde eu morava com meus irmãos. Você já deve ter ouvido falar deles, Marta e Lázaro. A minha história, ela esconde uma guerra tão intensa que o meu nome nem vem ao caso. Eu morava em Samaria e por isso eu sou conhecida como a Mulher Samaritana. Nós morávamos sozinhos, numa casa bem simples. E tivemos o privilégio de conhecer um jovem, um jovem nazareno. Passou algum tempo e começou uma notícia de que em Nazaré havia surgido um jovem que muitos acreditavam ser o Messias. Nome dele, Jesus. Um dia eu resolvi pegar água no poço, meio dia. Eu pensei, não deve haver ninguém lá. Esse horário, sol do meio dia, ninguém pega água nesse horário. Eu saí de casa e quando eu cheguei no poço, havia um homem lá, sentado à beira do poço. Eu estranhei aquilo ali, mas continuei no meu objetivo, pegar a água. Mas esse homem me abordou e me pediu água para dar a ele. Eu perguntei, como pode você, sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Mas ele me respondeu assim, se tu soubesses quem é aquele que te pede água, então tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva e você nunca mais tornaria a ter sede. Eu me lembro de uma certa vez que minha irmã Marta ficou muito atordoada porque Jesus e seus discípulos estavam conosco e ela queria fazer um jantar super variado, super diferente. Mas eu só queria ficar aos pés de Jesus. Eu sabia que eu tinha que ajudar minha irmã Marta, mas era Jesus que estava ali. Jesus era tão amável. Ele, ao mesmo tempo, conseguia aceitar a minha adoração. reconheceu o esforço da minha irmã Marta. Ele, de repente, começou a falar de coisas que falavam coisas que só eu sabia. E ele me perguntou sobre os meus cinco maridos. E eu pensei, como ele pode saber disso? Mas ele foi além. Ele me perguntou, e aquele com quem você convive hoje que não é nem seu marido? Ele começou a me confrontar por dentro e mexendo comigo por dentro sobre a minha vida promíscua. Aquilo que também me fazia mal. E é lá que ele foi mexer comigo. Ele era o Messias. Ele conhecia tudo. Tudo sobre mim. E aquela conversa começou a falar ao meu coração. e nunca mais eu fui a mesma. Uma certa vez, estávamos jantando com Jesus. Jesus e seus discípulos. E eu não podia perder aquela oportunidade. Eu queria oferecer algo de especial para o Senhor. Então, eu peguei um frasco de nardo que me custou muito. Mas eu peguei aquele frasco e derramei os pés do Senhor. Me prostrei aos pés dele e com os meus cabelos e enxugava seus pés. Era algo mais precioso que eu tinha. Eu queria demonstrar para ele o quanto ele era importante para mim. O quanto eu o amava. Como era de se esperar. Quem não conhecia o meu coração e o coração do Mestre achou aquela minha atitude um desperdício. Mas eu nem me importava. Eu só queria adorá-lo. Eu só queria oferecer a minha adoração a Ele. A partir daquele dia tudo na minha vida foi transformado. de uma tal maneira que o meu povo também ele foi abençoado. Porque a partir desse meu encontro com Jesus em que eu entendi o poder da adoração que era em verdade em espírito com todo o meu coração a partir desse encontro eu levei Jesus para o meu povo samaritano. E a minha casa ela foi edificada a partir do meu coração que aprendeu a ser um coração adorador. seja conhecida ou anônima dentro de tantas marias Ele quer receber a sua adoração. Se você adorá-lo agora aonde você está você vai perceber que o cheiro da sua adoração vai tomar todo o ambiente. e Ele Jesus vai receber a sua adoração. e ele vai receber a sua adoração. Obrigado.